Olá, tudo bem? E um dos patrocinadores e participantes da feira deste ano é a Caixa. E eu converso agora com o Fernando Passos, que é gerente regional de negócios da Caixa. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Anny. E você? Fernando, não posso começar essa entrevista sem te perguntar das linhas de crédito para pequeno e médio empresas. Como é que estão essas linhas na Caixa para pequeno e médio? Para pequeno e médio empresa, nós oferecemos praticamente todo o portfólio para a pessoa jurídica do mercado. Mas, em específico, para o segmento de franquia, nós temos um pacote que nós chamamos e temos um carinho especial por ela, que é a Caixa Franquias. Na Caixa Franquia, além dos produtos comerciais, nós temos as operações que são mais atraentes, que são as subsidiadas. Nós temos com recursos do PIS e temos também operações com recursos do BNDES. Os juros de quanto? Essas operações estão a partir de TJLP mais 4,5% ao ano. Que dá quanto isso, mais ou menos? Isso vai dar, para a gente ter mais ou menos ideia, abaixo de 1% ao mês. Baixo de 1% ao mês. As garantias que a Caixa exige? São o próprio aval da empresa. Elas podem ser para capital de giro ou para compra de máquinas ou equipamentos para ele iniciar o seu negócio. E a liberação é rápida, Fernando? Há que se fazer uma avaliação. Nós temos linhas tanto para o franqueador, para ele poder abrir e proporcionar as linhas de crédito para o seu franqueado, como para um franqueado que quer iniciar a sua atividade. Tanto um quanto o outro, existem a possibilidade das pessoas procurarem qualquer agência da Caixa. Nós temos mais de 2 mil agências espalhadas pelo país, que tem uma atenção especial para dar agilidade às operações. Nós estamos falando de operações que podem girar em torno de 20 até 30 dias, mais ou menos, o resultado de uma avaliação. Qual é o financiamento mínimo que a Caixa oferece para o pequeno e médio empreendedor, Fernando? Não tem um valor mínimo. Se você precisar de 10 mil reais, consegue? Consegue. Nós estamos falando de operações de teto com recursos do FAT até 4 milhões e operações do BNDES que podem chegar até 10 milhões de reais. É porque tem muita franquia pequenininha que com 10, 20 mil reais você consegue tocar o negócio. Que é possível ele iniciar o seu negócio. É possível atender também, desde o micro, o pequeno e o médio empreendedor. Fernando, todas essas regras valem para quem já é cliente da Caixa e para quem não é cliente da Caixa? Essa é uma operação diferenciada porque é possível nós disponibilizarmos e atender a necessidade do empreendedor quando ele está no momento zero, quando ele está iniciando o seu projeto, iniciando o seu negócio. Algo que a gente não consegue para uma outra operação normal de uma empresa que não seja a franquia. Isso é possível em virtude dos índices de mortalidade serem bem menores no ramo de franquia do que um determinado ramo que não seja a franquia. Então, para isso, a gente aposta no investidor, no empresário, desde o momento zero dele. Entendi. Fala um pouquinho da carteira da Caixa. Pequeno e médio empresário representa quanto da carteira de vocês? É significativo. Hoje nós temos mais de 80%, mais de 80%, 85% representado por micro e pequena empresa na carteira da Caixa. Em específico, nesse segmento Caixa-Franquia, nós tivemos um salto muito grande em 2010 em relação aos anos anteriores. Só no primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, nós emprestamos 25% a mais do que nós emprestamos em relação ao ano anterior. Nós conseguimos chegar a realizar mais de 130 milhões de recursos disponibilizados para o segmento de franquias só em 2010. E como é que está sendo a feira para a Caixa esse ano? Está sendo muito bom. A gente está conseguindo mostrar o nosso papel, mostrar o nosso produto. É uma parceria da ABF que nós estamos junto com a ABF desde a primeira feira. É uma parceira muito importante para a Caixa. E a gente tem, nesses dias da feira, a gente tem conseguido atender mais de 200 pessoas nos nossos estandes. Estão circulando para colher qualquer tipo de informação. Além de uma equipe móvel à disposição para visitar os estandes, nós temos uma equipe fixa de mais de 5 gerentes empresariais para atender os nossos clientes. A demanda aqui na feira, os empreendedores batem até o estande de vocês, atrás de que tipo de informação, Fernando? Basicamente, a maior demanda, a maior procura é para quem quer iniciar o seu negócio. A maior procura é para quem quer iniciar o seu negócio. É onde ele está na feira, já vendo as oportunidades e procura a Caixa, então, para ser a instituição financeira que vá suprir a sua necessidade para concluir o seu projeto. Essa é a grande e maior demanda. Mas recebemos também alguns franqueadores, buscando parcerias para beneficiar toda a rede dele e alguns franqueados já existentes também. Interessante. Fernando, muito obrigada. Até uma próxima conversa. Muito obrigado a vocês e sucesso nesses próximos dias da feira e nos próximos negócios que a gente venha a se realizar. Muito obrigada. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista e ficou sabendo que na Caixa existe uma linha de crédito específica para você franquia. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma